Inclusive está acontecendo uma festividade agora de manhã em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliadora, a banda marcial Cristo Redentor está em frente já ao Hospital Auxiliadora. O Alfredo Neto está mostrando pra gente imagens nesse exato momento, porque agora pela manhã acontece a Alvorada Festiva. O Alfredo está aí, tem condições já de falar com a gente, Alfredo, um pouquinho dessa solenidade, como que está sendo aí no Hospital Auxiliadora aqui em Três Lagos, às 7 horas e 4 minutos, estamos ao vivo com o Alfredo Neto, mesmo com esse friozinho o pessoal está comemorando, né Alfredo? Sim Ana, festividade que já começou a partir das 5 da manhã, pessoal que cedo já estava aqui, apostos pra poder fazer essa celebração desses 115 anos, dessa instituição que atende Três Lagos e toda a região, aonde recebe os Três Lagos moradores da região, inclusive do estado, porque muitos de atendimentos aqui do Hospital Auxiliadora vêm de outras partes do estado e também do estado paulista, a qual acabam vindo para Três Lagos por ser o ponto de referência, o centro de referência em atendimento hospitalar. E essa celebração para comemorar esse tempo em que Três Lagos teve o prestígio e teve aí o atendimento do Hospital Auxiliadora voltado para a sociedade e é claro, para poder marcar aí o divisor, aonde Três Lagos acaba de sair daquele tempo, aonde era aquela cidade interiorana, para entrar na cidade metropolitana, porque quando tivemos aquele boom de crescimento, Ana, por conta das fábricas de papel e celulose e também de fertilizantes, o Hospital Auxiliadora teve aí a capacidade para atender a região e agora com essa previsão de receber novas instituições de obras em Três Lagos, veio aí a necessidade de estar pujante. Vou só virar a câmera aqui, Ana, porque vai começar aí a apresentação. Para quem está nos assistindo, o maestro Felix está conduzindo e assim a gente acompanha essa celebração aqui no Hospital Auxiliadora. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, às sete horas e sete minutos, está acontecendo aí esta celebração, esta festividade em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliador. A gente mostrou na reportagem, agora em há pouco, né? A gente falando um pouquinho da história do hospital, o Alfredo Neto, inclusive, está acompanhando esta celebração, está ao vivo, inclusive, lá no Hospital Auxiliador. E nós vamos voltar, inclusive, ao vivo com o Alfredo Neto, que está, inclusive, com o diretor do Hospital Auxiliador, agora ao vivo, nesta manhã de terça-feira. Oi, Alfredo! Pode continuar. Olá, Ana! É sempre bom a gente frisar a importância da saúde na comunidade, porque é com a comunidade sã que ela produz, que ela avança. E nada melhor para nos relatar de quem está à frente desta instituição, está aí no dia a dia, ali, no calor da batalha, vendo as dificuldades e administrando conforme elas vão chegando e colocando tanto as dificuldades para serem solucionadas, como as tecnologias para serem implementadas e, assim, continuar sendo destaque na região, sendo um polo de referência para aqueles que aqui buscam atendimento. Marco, primeiramente, bom dia, parabéns pela administração e conte-nos um pouquinho sobre essas dificuldades e também esse sentimento de administrar uma instituição que acaba sendo referência em toda a região. Oi, Ana! Bom dia para vocês aí. Obrigado por estar com a gente. A gente participou da Alvorada hoje, né? Foi às 5 horas da manhã. Estar à frente de uma instituição religiosa como a nossa, com o carisma das irmãs salesianas e estar administrando um hospital de 105 anos é uma honra para qualquer pessoa, principalmente para mim. Porque a gente vem buscando trazer para a sociedade e para a região muito amor, muito carinho, trazer para a região tecnologia, investimento em infraestrutura, trazer para os nossos colaboradores qualidade como profissionais que trabalham em uma instituição que busca por merdeiros de gestão, que é referência hoje no Estado. Então, 105 anos para nós é uma festa. É uma festa que a gente agradece a vocês, a toda a sociedade e região, por fazer o Hospital Auxiliador perdurar 105 anos, que foram grandes desafios ao longo dessas histórias de 105 anos, ao longo da história de 105 anos, que nos deixa muito orgulhoso. Não é qualquer instituição que tem 900 funcionários, 200 médicos na equipe e que tem 105 anos. Obrigado pelo carinho da sociedade. Nós, da diretoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e das irmãs salesianas, estamos agradecendo a nossa sociedade com essa linda festa que a gente tem feito no nosso dia e no nosso mês de Nossa Senhora Auxiliadora. 105 anos de muitos anos, se Deus quiser, e muito sucesso que a gente quer trazer para o hospital e estar sempre junto da sociedade, restabelecendo o paciente e o indivíduo de volta para a sociedade. Então, o nosso dever é estar sempre prontos da melhor maneira possível para receber vocês, se caso vocês virem a precisar. Então, o carisma salesiano é fazer tudo com amor e carinho, que é isso que nós precisamos. Nosso dia a dia já é tão difícil, né? Então, a gente tem grandes desafios e o maior desafio é transformar uma instituição desse tamanho, a responsabilidade de uma instituição desse tamanho, no sucesso que ela está sendo para Mato Grosso do Sul, por conta das nossas dimensões que a gente tem trabalhado de tecnologia, infraestrutura e equipe médica, a disponibilidade da sociedade. Marco, eu não vou tomar muito seu tempo, porque tem que prestigiar também o evento, mas assim, rapidinho para a gente, dos anos de experiência que você tem à frente da instituição e com a visão do que está vindo à frente, o que o Hospital Auxiliadora está se renovando, no que o hospital pode estar se enganjando para poder, assim, estar pronto para os novos desafios que estão por vir. Bom, o nosso hospital, ele é uma referência para o Estado hoje, ele tem trazido em todas as suas especialidades, trazendo muitos desafios. Nós estamos inaugurando, nesse ano ainda, no próximo mês, se Deus quiser, a unidade de Água Clara. É a primeira unidade fora do hospital da Nossa Senhora Auxiliadora, já para atender a necessidade da região de Água Clara, que está com uma demanda muito expressiva de pessoas chegando de outros estados que estão vindo trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul. Então, estar junto com as empresas, estar junto com a sociedade, trazendo para ela a segurança da saúde, é a nossa função como hospital e como benfeitores da sociedade que aqui representamos. Nós estamos com um hospital que tem 105 anos, que tem hoje a melhor equipe de ponta de serviços, temos nefrologia, maternidade, nós temos clínica, nós temos ortopedia, nós temos cirurgiões, nós temos equipe multi, nós temos UTI, tanto da UTI adulto quanto da UTI infantil, e estamos se tornando referência em todas as áreas. Hoje nós somos o único hospital ONA filantrópico do estado do Mato Grosso do Sul, a acreditação ONA 2. O que significa isso? É uma ISO, só que para a área da saúde. E aí estamos partindo agora para a ONA 3. Nos próximos dias estão sendo validados, ou avaliados novamente, para manter a certificação da ONA 2. Então, ONA é qualidade, é segurança, é trazer para o paciente que ele está dentro de uma instituição e que segue todos os princípios e protocolos que são adequados para aquele melhor atendimento. Então, nós estamos sempre à frente de muitos hospitais e da região, de Mato Grosso, com novas tecnologias de ponta. Nós estamos, no futuro, para a Agua Clara, já colocando o primeiro tomógrafo da região em Agua Clara. Não existe tomógrafo em Ribas, nem em Agua Clara e nem em região. E essa vai ser a primeira. Então, o hospital é pioneiro em tomografia aqui, com o Angiotomo. Está agora trazendo, se Deus quiser, no próximo ano, começando a construir a nossa nova UTI pediátrica. Estamos construindo banco de leite, estamos ampliando a Neonatal, estamos ampliando o serviço de hemodiálise, estamos trazendo o serviço de oncologia completo com o acelerador linear, com o apoio do governo do estado e do governo municipal. Então, tudo isso é um futuro que está logo aqui. O hospital está pronto para você, e cada vez mais, acolhendo pessoas, empregando pessoas. Nós estamos nos bastidores, cuidando dos pacientes que estão internados nas nossas unidades. Em todas as pandemias, em todas as situações de clima, e que existem dentro do município, o hospital auxiliador está preparado com suas equipes. Hoje estamos com o hospital lotado, estamos sem nenhum paciente no corredor, estamos fazendo nossas cirurgias, todas em tempo satisfatório, pela demanda que nós temos. Então, a auxiliadora, ele quer estar junto de você, estar próximo a você, e trazendo para você a melhor qualidade da região em prestação do serviço. É isso que nós estamos querendo, e é isso que a gente faz. Marco, muito obrigado, não vou tomar o seu tempo para você poder precisar. Feliz 105 anos para nós, e para todos os colaboradores, e as pessoas que cuidam do hospital auxiliadora. Ele tem uma atividade muito importante, sempre na hora que todos nós precisamos. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, com o hospital auxiliadora, e nós com o cuidado de vocês, que fazem essa região se tornar cada vez uma região mais forte, e está trazendo muitos investimentos para a região, e está deixando essa cidade se tornar uma grande cidade. Obrigado. Muito obrigado, Marco. E Ana, vou deixar para quem está nos acompanhando a imagem da banda Marcial Cristo Redentor se apresentando aqui na frente, e ao fundo, a ambulância do SAMU, aqui na maternidade, onde possivelmente mais uma vida possa estar chegando em Três Lagoas, por meio da mão dos funcionários, aqui da auxiliadora, na maternidade, onde essa entrada principal, aqui pela Paranaíba, Ana. Obrigado. 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 Obrigado.